De novo não, tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Vou mudar, vou mudar, mas nunca mudou A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cardápio, no filme que tá vindo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente cresce, mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente cresce, mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio Quando se fala em repertório Tem que falar no repertório mais gostoso do Brasil A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cardápio, no filme que tá vindo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente cresce, mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente cresce, mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio Dois perdidos no quarto em silêncio